Fala galera do Palmeiras. Esta pintando um jogador novo para o ataque do Palmeiras e será anunciado nas próximas horas. Vindo do Shakhtar Donetský, o atacante Fernando pode ser anunciado depois do clássico entre Palmeiras e Corinthians hoje à noite no Allianz Parque. De acordo com o portal O Lance, o atacante que pertence ao Shakhtar Donetský, da Ucrânia se acertou com Anderson Barros e defenderá o Palmeiras por empréstimo até o final dessa temporada. Nessa última quarta-feira, 16, o dirigente entrou em acordo com os representantes do Atleta, que agora esperam o sim do time ucraniano para formalizar a proposta e anunciar o Atleta. Fernando surgiu como uma opção ao ataque palmeirense devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura há quase um mês. Com o futuro indefinido nos países do leste europeu, a FIFA determinou que os jogadores que atuam nos países que estão em guerra tivessem seus contratos suspensos até dia 30 de junho. Porém, o Shakhtar está inclinado a aceitar que seu atacante defenda o atual bicampeão da Libertadores até dezembro. Fernando é uma cria da base do Palmeiras e já está acostumado com a camisa do Palmeiras. Lá na Ucrânia, seus números recentes são de 14 jogos e 8 gols pelo Shakhtar. Na busca por um centro-avante clássico para o esquema do Abel Ferreira, o Fernando chega para suprir essa deficiência do elenco nesse momento. Entretanto, o Fernando tem as características de jogador como segundo atacante pelas pontas, e não tem altura para o 9 clássico. Com a chegada do Fernando para compor o elenco do Palmeiras, provavelmente o Rony será deslocado para a ponta esquerda, deixando Gustavo Scarpa no banco de reservas. E aí torcida? Gostaram da possível contratação de um novo atacante para o Palmeiras? Será que o Fernando vai chegar para fazer os gols que o Rony, Navarro, Davidson, Wesley, Veron e Dudu, não estão fazendo? Deixe o seu comentário sobre essa contratação abaixo. Abertura Obrigado.